Para não, para não, para não Eu sou aquela que vai citar, que ama a lua e ama o mar Eu sou chamego, sou apego, vem meu dedo, vem bailar Nessa levada de romance, nosso lance tem que começar Começa tudo por aí, zenguinho, começa tudo por aí, beijinho E a mão boba, oba, 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 ai Começa tudo por aí, zenguinho, começa tudo por aí, beijinho Oba, 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 agora eu quero ver o seu cantão, vamos lá, vai Para não, 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 on Taque, contate, lê, 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 ale, 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 vale Vamos dançar assim comigo, ó Dois patinhos pra direita, vai Dois patinhos pra esquerda, vai Balança, balança pro lado e pro outro, tá bom demais Eu sou momeca, sou moleca, sou sapeca pra danar Eu sou traquina, sou menina, sou grampina, é só sonhar Eu sou de luxo, é você o cacho, e o que eu faço não vai apagar Eu tô querendo fogo e acho que essa festa tem que começar Começa tudo por aí, denguinho, começa tudo por aí, beijinho E a bomba, 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 bomba Começa tudo por aí, denguinho, começa tudo por aí, beijinho Oba, 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 ai Para não, para não, para não, para não, para não, para não, para não Ajeita no coração Para no, para no, para não Para no, para no, para não Tati com Tati, de lelé, ale, ale, ale Olha como Ramôchão, vai, vamos devagar, vai Para, não, para, não, para, não Para, não, para, não, não Tati com Tati, de lelé, ale, ale, ale Olha como Ramôchão, authority singing집 Um Ramô, vá Bahia, vai, vá, Bahia, 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 Bahia Que bom!